Mais um evento pra você aqui na tela da NPTV JBK Produções e Eventos em parceria com a NPTV Atenção, atenção! E hoje uma cobertura especial pra você Sunset com o Zé Felipe, Fábio Witt e também nosso grande parceiro DJ Marcos Pra você que nos acompanha em mais uma cobertura especial aqui na tela da NPTV O repórter mais animado do Brasil tá aqui hoje E ó, quem sabe você não vai ser o sorteado pra bater um papo com a gente Vem com nós em mais uma cobertura especial aqui na tela da NPTV Em parceria com a JBK Produções e Eventos E é o seguinte, Sigueira Campos Coloca o capacete que lá vem Pedral Coloca o capacete que lá vem Pedral Chama! Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer só cadão sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 tá nessa malvada Alô, alô, você que está acompanhando essa cobertura especial aqui na tela da NPTV A primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro Hoje, um evento especial A tão esperada Sunset Do Zé Felipe aqui na 7 Siqueira Campos E ó, o dono das dores de cabeça está aqui, rapaz É o patrão, está aqui com a gente Esse aqui é o Bruno da JBK Produções e Eventos Que está trazendo novidade para todo o Norte Pioneiro E a novidade não para Bruno, fala pra gente, cara Bom demais acreditar no nosso Norte Pioneiro Não é verdade? E trazendo esses eventos aí estouradaços, né, cara? Tanila, é um prazer enorme para a gente estar aqui hoje, né, em Siqueira Campos Realizando esse mega evento aí que é a Sunset JBK Então eu acredito que a JBK veio aqui para a nossa região Veio para o Norte Pioneiro para realmente somar Para a gente trazer eventos de grandes qualidades Como você esteve com nós lá fazendo aquela cobertura linda lá na Simone Simar em Andirá, né? Poxa, que foi um evento maravilhoso E nós queremos dar sequência nisso Vem muita coisa boa por aí Já temos Henrique Juliano, né? Que foi dia 25 de agosto Que já foi anunciado E tem mais três ou quatro atrações aí para a gente anunciar para o segundo semestre Que vem, como o Zé Felipe fala, é Coloca o capacete que vem pedrado Rapaz, no céu, top demais E para você que nos acompanha aqui O Bruno, quem já conhece o Bruno sabe Ele é o rapaz dos eventos Lá da época da facia, não é verdade, Brunão? Sempre trazendo as novidades Brunão, quero que você deixe também uma mensagem Aproveitar aqui que daqui a pouco a gente não vai conseguir se falar mais Um agradecimento, cara A todo mundo que colaborou até então nesse evento Simônio Simar ali, na semana passada Hoje, Zé Felipe Você não fez tudo sozinho Tem o equipe por trás, né cara? Com certeza O meu sócio, o Tenório Que é o Alessandro Rossi A minha esposa, a Caroline Que no Médio Esforço também para estar trabalhando A Josiane Que é a esposa do meu sócio Então nós somos a JBK uma família É eu, a minha esposa O meu sócio é a esposa dele Então por isso que a JBK trabalha com honestidade Com sinceridade Sempre falando a verdade para o público Isso aí eu acho que é o diferencial da nossa empresa Porque no ramo de eventos existe muita picaretagem Você sabe disso Tem muita gente que vem para aproveitar do povo Para tirar dinheiro da população Às vezes não traz o show Às vezes o cara vem para enrolar JBK não Nós viemos para realmente realizar Independente do resultado Se a gente vendesse hoje 200, 300 ingressos O show seria realizado do mesmo jeito Com certeza Graças a Deus a casa vai estar cheia Vendeu muitos ingressos Então o show vai ser realizado com mais alegria ainda Mas eu quero agradecer a todos os patrocinadores também Aqui nós temos a Ilha Malibu A FW Motos A Carro Fácil Multimarcas A UB da Auto Shopping E a gente tem também a Unopar Meu, vários patrocinadores aí Isso, a FW Motos A Espaço Net Que foi patrocinadora massa também Eu quero agradecer o Paulo Leite Que é o vice-prefeito E que também ele comanda Que é a Seven O Beto Não posso deixar de falar do Beto Bonilla Também que é um grande parceiro A própria Gemima Veio aqui e ajudou a gente na decoração Enfim São muitas pessoas aí Que a gente tem que agradecer Eu quero pedir desculpas Se eu esqueci de alguém São vários patrocinadores O pessoal do Brothers Bar Que é o Júnior E a Camila Simões Que são parceiros Que estão ajudando nós Em todos esses dias E agradecer a todos vocês Que estão confiando na gente Que estão vindo aqui hoje Para participar desse grande evento Podem ter certeza Nós fizemos de tudo Para que corra tudo bem Nós fizemos de tudo Bombeiro, liberação Está tudo feito Seguro do evento Seguro do estacionamento Polícia rodoviária nos ajudando Então o negócio Está tudo certo Para dar tudo certo Está tudo ok Para dar tudo certo E eu acredito que vai dar Que a galera está vindo Numa vibe Numa alegria De ver o Zé Felipe Se não me engano Já desceu no aeroporto Falaram que estava lotado lá Eu não consegui ver O Zé Felipe já está Em Siqueira Campos Daqui a pouco ele está aqui No palco Tá bom? Eu só quero deixar um abraço Obrigado a você Natanel Eu não podia deixar de falar A NPTV aí Que já é parceira Desde 2019 Na facia Fez uma baita cobertura lá Fez na Simone Simari Agora vai fazer o Zé Felipe Vai fazer no Juliano Vai fazer no Posso Falar Vai fazer nos próximos Tá bom? Está aí para você então O nosso grande parceiro Então Brunão JBK Produções e Eventos Chegando aqui Um nascimento muito especial Aqui no nosso Norte Pioneiro Trazendo para a gente aí Os grandes eventos E nessa cobertura especial Nessa entrevista Eu faço questão de abrir A nossa cobertura Você acompanha tudo aqui A partir de agora Na tela da NPTV Que se fechar Se eu tenho o dinheiro Faz o seu responda Faz o seu avião E a gente presta A minha aliança E quer saber se A gente não vai ser Que se fechar Se eu tenho o dinheiro Faz o seu servo Pra tocar o paredão Eu jáplacei Prostos Eu já wrestlei Das e o seu servo A gente não vai ser Eugerra Pé με ผม V Vor Beijo Ó E허 Es E Ai Han Música 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 Coloca o capacete que lá vem pedra Música Música Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba, chama as amiguinha que gostar da cachorrada, bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba, chama as amiguinha que gostar da cachorrada, sequência de botadona na rapa dessa malvada, sequência de botadona Na rapa dessa malvada, ela se aquece a cada um sentadinho e rebolada, vê se pá, 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 pá nessa malvada, ela se aquece a cada um Música 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 tipo de evento precisou de um copinho personalizado, de excelente qualidade e personalizado pode ser até com a foto do report, né cara? Opa! Como é que faz pra localizar a Viracopos hoje? Cara, a Viracopos hoje a gente tem a nossa sede em Esqueira Campos porém a gente atende todo o território brasileiro graças a Deus, vocês podem encontrar pelo Instagram, Viracopos Oficial, ou pelo nosso WhatsApp de atendimento, que é o 996947548 Repetindo, vai aparecer aqui embaixo a edição coloca aí de novo, WhatsApp se você quiser o seu copinho personalizado para o seu evento É 43996947548 Vem comigo que Viracopos, pra você que está nos acompanhando mostra lá Rapaz, o cara é diferenciado, pra você que nos acompanha aqui nessa cobertura especial da NPTV nosso patrocinador oficial aqui nessa cobertura, viu? O cara acredita igual nós também acreditamos na FW Motos, gigante Felipe, direto de Santo Antônio da Platina trazendo pra nós aqui, ó a presença nesse evento tão especial e apoiando também esse evento em parceria com a JBK Produções Felipão, fala pra gente primeiro, cara, da satisfação de estar presente nesse evento, cara Cara, satisfação muito grande, tanto é que a gente não poderia chegar diferente do que chegamos com um evento desse E também, faça suas palavras a mim que a gente confia também no seu trabalho, entendeu? A gente admira E por isso estamos juntos e vamos estar juntos sempre, tá? E é nóis, vamos agora precisar esse evento aí e meter mais Vamos aproveitar agora, viu? E pra você que nos acompanha referência no nosso norte pioneiro se você precisar comprar a tua moto ou precisar comprar teu carro Chama o Felipinho lá no Instagram Pesquisa lá FW Motos no Instagram Felipão, fala pra mim uma coisa Precisou de uma motinha, um carrinho antes de passar nos outros lugares? Fala com o Felipão, né? Sem dúvida Chama que eu faço o melhor negócio do mundo pra você Não é nem do Brasil e da região É do mundo Chama e deixa comigo o resto Ó, FW Motos no Instagram Confere lá E daqui a pouquinho A gente vai dar uma voltinha nos camarotes E vamos conversar com todo o pessoal lá A equipe da FW Motos Os irmãos Santos Estão aí hoje Na Sunset Zé Felipe Mais uma cobertura especial pra você aqui hoje Em Siqueira Campos Sunset Zé Felipe A mais esperada do norte pioneiro E pra você que está conosco aqui Atenção, atenção Vou bater um papo muito especial aqui agora Com o nosso grande parceiro O Júnior Nosso grande parceiro E a Camila Atenção, Camila Simões Todo mundo já conhece Camila Simões Aí no Nortão Comunicadora E vai falar pra gente um pouquinho O seguinte aqui hoje Preste bem atenção A Camila hoje está na apresentação Aqui hoje Como mestre de cerimônia também aqui Nesse evento tão especial Tá trazendo todo o nosso norte pioneiro aqui Pra curtir um pouquinho, né? Camila, fala pra gente Da satisfação de participar desse evento aqui Uma grande alegria, gente Uma satisfação enorme Na verdade é um grande sonho Pra nós Enquanto servem E eu como apresentadora Estar à frente de um evento Apresentando hoje no palco Um evento a nível nacional Número um do Brasil hoje Que é o Zé Felipe Um fenômeno Tá estourado Então assim É um tamanho de uma alegria E de verdade É arrepiante Ver toda essa galera chegando Acreditando nesse evento E essa parceria que deu muito certo Que é a Seven Com a JBK Produções É top demais E ó Lembrando também você Algumas pessoas já sabem O Júnior e a Camila Estão à frente também Da administração aqui Da Seven E preparando com todo cuidado Também esse super evento Júnior Fala comigo bebê E aí Nos encontramos de novo Mais uma vez Aqueles drinks especiais Sobres hoje Sobres hoje Daqui a pouco Daqui a pouco vão ver, né? Fala pra gente, cara Dá satisfação De receber esse evento aqui Em casa Cara, isso aí Não tem preço Como a Camila falou Chegar a arrepiar E é verdade Nós assumimos a Seven Aqui Num momento tão difícil Que foi a pandemia Onde a gente não conseguia Colocar 100, 150 pessoas Na casa no máximo E hoje Vem essa fila Chegando aqui Desse pessoal, cara Vindo pra curtir Essa casa aqui Desse jeito É fenomenal Mano, arrepia Arrepia de verdade Porque a gente sonhou Tanto com isso Foi um momento tão difícil Nós passamos na nossa família Assim, perdas Lamentáveis Só que Deus é maior, cara Ele abre portas Abre caminhos E hoje Tá colhendo esse fruto Tá à frente disso daqui Pra mim É algo sensacional E é claro Não para por aqui Tem muita coisa vindo aí E E Como o Zé Felipe Sempre fala Vem pedrada Porque hoje Vai ser pedrada, né? Rapaz, o céu Hoje vai ser top demais Alô, alô Fala comigo, bebê A Giovana de Guadigua Tá aqui Curtindo essa festa Maravilhosa Giovana Zé Felipe Em Siqueira Campos Tá bom demais, hein? Tá ótimo Tá muito massa Vem eu também Partiu Meu Deus do céu Que festa Copa Olha que tá comigo aqui Filipe Tio E o Renãozinho Nesta boa demais Que bom, cara Poder curtir de novo, né? Maravilhoso, né? Eu falei pra você Fizemos uma entrevista Que a gente com a Pirama Agora aqui na Seve Aqui em Siqueira Campos KJBK Aqui Zé Felipe Vem com nós Com o plano Tio vivo Desse jeito Mas de pra frente também A Renão é só Porrada Ó O Renãozinho Fala comigo, bebê Cara, que bom Poder curtir de novo, né, cara? E galera Feça bonita Pós-pandemia E a gente poder Desencer uma festa Jogo de plano Dessa aí Região Nossa Nossa 10 Vem com nós A companhia especial A NPDB Rapaz do céu Passeando aqui pelos camarotes Da Sunset Zé Felipe Olha o que a gente encontrou aqui, rapaz O nosso parceiro Fernandão Lá da Ilha Malibu Pra você que tá nos acompanhando aqui, Fernando Fala pra gente uma coisa, cara Que bom, né, cara Apoiar o evento desse porte, né, cara? Com certeza Estamos juntos sempre aí Com a Seve Com o Beto Com a Jemima Muito show Então de parabéns Deu pra ver Que tá dando pra aproveitar um pouquinho, né? Tá top demais Zé Felipe DJ Marcos Fábio Vitti E eu quero que você fale pra mim uma coisa agora Ilha Malibu O paraíso do Gradoce, rapaz É top demais, né? Tamo junto E vai ter surpresa aí em novembro O lançamento aí da Malibu Pra vocês todos aí Tamo junto, viu? Vai conhecer Convida aí pra conhecer lá Com certeza Tá convidado Nosso amigo aqui Tamo junto lá Fernandão DJ Marcos Arrebentado lá também O irmão nosso Irmão Tamo junto lá Sempre Alô, alô Ilha Malibu Estamos chegando O Fernandão fez o convite Eu quero que você conheça também A Ilha Malibu O Fernando fez o convite Vem pra gente aqui nessa cobertura especial Da NPTV E top demais É cobertura especial pra você Da NPTV E ó Estamos aqui com o nosso parceiro oficial Nosso grande parceiro Elton Carro fácil Multimarcas Realizou meu sonho Realizou meu sonho E pode realizar o seu também Que bom né cara Poder participar de um evento desse Que evento top Zé Felipe Sem comentários Nível nacional A gente conseguir trazer Pra Siqueira Campos Pra nós Uma grande honra Que a galera curtiu Mais de 4 mil pessoas Muito obrigado Deus abençoe a todos Nossa Show de bola Sem comentários Rapaz no céu O cara diferenciado Acabou de chegar de Dubai UB da Auto Shopping Vem cá bebê Fala bebê Fala comigo bebê Fala Quem quiser realizar o sonho De comprar o seu carrinho Fala com quem Fala comigo UB da Auto Shopping Em Siqueira Campos Os melhores carros As melhores ofertas Pai Ó Só lembrando Quem é o rei do score baixo Fala bacana UB da Auto Shopping Fala comigo Rede score baixo Realização de sonhos E a parceria da Pai O show do Zé Felipe UB da Auto Shopping Danilo Araújo Chama Fala comigo bebê Cobertura especial pra você Com oferecimento E UB da Auto Shopping Uma cobertura especial pra você Aqui na tela da NPTV Não poderia deixar também De falar com pessoas especiais A Letícia Devec Que tá com a gente aqui Digital Influencer no Norte Pioneiro E ó Só os melhores parceiros Letícia Fala pra gente uma coisa Primeiro Que bom poder tá curtindo Normalmente uma festa né Sim Nem fale Maravilhoso Ainda mais nesse momento Que eu tô vivendo Acho que é muito necessário E a festa tá maravilhosa É top demais Eu quero que você fale pra mim uma coisa Hoje A influência digital É muito importante E eu quero que você fale um pouquinho Do seu trabalho Bom Eu acho que hoje A rede social Assim Tá mudando o mundo E acho muito necessário É Às vezes tem pessoas Que ainda não tem Esse pensamento De que A rede social Pode tá mudando A vida das pessoas Como tá mudando A minha Mas eu creio Que tipo Isso vai chegar Cada vez mais pra frente Ainda E ter mais Mais vezes Pra você Que nos acompanha Aqui nessa cobertura especial Da NPTB Letícia Devec Na tela Da primeira emissora De TV Online Do Norte Pioneiro Olha quem tá aqui De meu lado Rapaz Ele de novo É o Betão Fora comigo Beto Molinha Que bom Betão Que bom Que bom Que cara Não vou nem curtir Uma festa dessa Parabéns Mais uma vez Eu já ebendo Vocês Por não Eu não sei Cara Eu ebendo Cara Acho que É o maior público Da sede Hoje Rapaz Tá bom Demais Pra dar pra Paurão Não pode esquecer De lembrar ele Porque Paurão Pagador de cabeça O Juninho A Camila Com verdade Paurão Paurão Juninho Camila Cara É a situação Espera Não é fácil Organizar um evento Com essa Parabéns Não é fácil Ó E a gente A gente se encontrou Daí onde irá JBK Produções Trazendo pra gente Só explosão Né cara Cara Mandar um abraço Pro Junão O cara É bom pra caramba Nesse negócio De organização E esse é um dos primeiros Eventos Que teve na SEV Pela JBK Com certeza Vai ter muito mais Fala comigo Bebê Bento Bonilha Aqui na tela A NPTV E pra mim Eu ver hoje Bora Pra você Que nos acompanha Aqui nessa goberta especial Para a NPTV As noiras Noite pioneiro Vamos falar um pouquinho Com quem ainda está Da NPTV Também Viu Tô aqui com a Jennifer Que a gente sentou Da platina E a Duda Diretamente De Ribeiro Claro Errei? Acertei Acertei Fala comigo Fala comigo Bebê Fala Ô Jennifer Fala pra gente Uma coisa Que bom Estava montando Os eventos Eu amei Não tem que falar O cantor Principalmente Nunca tinha ido No show dele Eles trouxeram aqui Pra gente De primeira mão Ele é maravilhoso E eu quero ir de novo Só tenho essa certeza Se ela falou Tá falado Chama-se É Filipe Ô Duda Eu quero que você Fala uma coisa Pra mim Tá Tá dando pacotinho As paradas Na região Meu Tá demais Deixa eu dizer Filipe é foda Fala pra mim Fala de novo De novo? Foi muito pouco Fala de novo Filipe de novo Filipe de novo Ó Se as loiras Do norte pioneiro Falaram Safarado Vem com a gente Nessa cobertura especial Na tela da NPTV Tamo aqui hoje Siqueira Campos Com a Ana de Ourinhos Diretamente de Ourinhos Oitenta e poucos Lavaburada Que Lomba Tá aqui Prestigiando o evento E diz aí Ana O que você tá achando Do rolê? Tá perfeito Maravilhoso Recomendo pra todos Aqui é maravilhoso Vem gente Eu tô curtindo muito É Ela tá Vivendo intensamente Como se não houvesse amanhã Do jeito que ela vive Uma vez já basta também Esquece Fala a verdade Uma vez já basta né Não Várias vezes eu vivo assim Quer viver várias vezes Se você sair daqui Ela não vai botar nem duas É O melhor rolê da nossa vida Rapaz do céu Quem tá curtindo essa festa Também aqui ó É o nosso parceiro Fala comigo Luiz Otávio Ó Importação de Venceslau Braz Cadê o boneco Pega o boneco Pega o boneco Caiu o boneco De tão bom Nessa festa Agora Tá lá De festa Rapaz Zé Felipe Fábio 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 O que é que ninguém vai Que você tome mais Só mais a coisa Só mais a coisa Eu quero que você mande um alô Lá pra Venceslau Braz E aí Pio Jair Venceslau A festa Mossa Vem com nós Nessa festa especial Aqui na tela Da NPDV Ê Fala comigo BB Rapaz Cobertura especial Tá você na casa NPDV FW Motos Família FW Motos Felipão Festa top Né cara Cara Festa sensacional Estrutura Impecável Enfim Meu Tô surpreendido Com a JBK E com você Também Danilo Ah meu Você tá de parabéns Jona BK De parabéns Tamo junto sempre Meu irmão Pode ter certeza Não precisar da gente Da equipe FW Motos Tamo junto sempre Vocês são Maravilhosos Tamo junto FW Motos NPDV A parceria que deu certo Ei A festa tá ruim Ou tá boa Cê é louco Festa excelente Pai Só O pessoal Não vem aí O pessoal Do camarote Bombando E vamos pra cima Vamos pra cima Se você queira Câmara FW Motos Presente mais um evento especial Tamo junto aqui Junto com o Danilão Aqui na rede Na NPTV Chama que a festa Maravilhosa Participação do JBK Eventos A melhor festa Da região Tamo junto FW Motos E NPTV Vem Vem Essa cobertura especial Na tela Da NPTV Coloca o capacete Que lá vem Pedra Chama Embora 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 Que hoje é dia Eu vou lançar Braba Chama as amiguinha Que gostar Da cachorrada Embora Embora Que hoje é dia Eu vou lançar Braba Embora 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 Que hoje é dia Ela só quer sucadão Seu madão Sentadinha E rebolada Vai ser Pa Papá, tá nessa malvada C, C, G, P Chama!